E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CaixaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da CaixaXadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaXadrez.com, é nóis. Se derrubar é penado. Ainda mais que hoje eu tenho foot. Tá só ajustando aqui as cocitas. Pronto. Eu tô conferindo se tá tudo certo. Na transmissione. Tudo tá posto. Vamos jogar a linha da preguiça. Linha da primita. Tá. Já igualei aqui de boa. Tá tudo certo, hein, moçada. Tudo tá posto. Tudo tá posto. Tranquilo. Não dá tão roquete pinto. Essa daqui é uma poção que é uma Karokan ao contrário. Olha pra você ver que nível que o jogador de Karokan chega. Ele obriga o oponente a jogar uma Karokan sem assim o querer. Fala bonito, né, Pri? Você tem orgulho do meu português? Português bonito, né? Português crasto. Eu gosto dessa palavra. Nem sei direito o que significa, mas eu acho ela impactante. É assim mesmo que fala? Cadê os professores de português aí de plantão? Cadê os maestros da língua portuguesa? Ele quer trocar pecinha. Posso tomar com o peão de H aqui. Eu acho que o Capi vai voltar. Cheiro, cheiro de Capi voltando peça. Volta, Capi, volta. Volta, Capi. Ah, eu entro na mente da Capivarice. Eu sei, eu sinto o cheiro. Cheiro de pizza. Os Capivaras, eles exalam o odor que é característico. Então a gente consegue prever a Capivarice, entendeu? Eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia. Ah, acho que eu vou mandar C5. Ele vai pular com o cavalo. E vai ficar com o cavalo meio zonzo para o lado de cá, né? Volta para F3, volta. B5 você vai se arrepender. Volta para F3. Volta, rapazinho. Olha. Vai ficar sem cavalinho, hein? Não diga que eu não avisei. Vai perder o potrinho. Esse cavalinho vai ficar lá em A3, chorando as pitangas aí. Eu conheço essas Capivaras. Pera aí, aqui tá ficando bonito agora. Acho que eu vou cutucar. Dar aquela cutucada. C4 me chama a atenção. Ele vai ter que tirar o bispo. Aí eu monto em cima dele. Mas falta algo mais aí. Falta um cheirinho extra. D4 soa interessante aqui também, né? Ele vai jogar F3. Aí o tomo em E3. Ah, esse aqui é quase o ganhador, né? Espero que eu não esteja equivocado. E outra, né? Se tiver equivocado, é aprendizado. Eu vou dar uma filosofada aqui. Aquelas bem de boteco. No esporte você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Nossa! Gente! Filósofo de botequim. Gostaram dessa? E o Pablo Marçal? O Pablo Boçal, né? Uai! Qual tipo de informação você quer extrair de mim? Não é essa a pergunta que você quer fazer. Você quer fazer outra pergunta. Eu sei, eu sei. Você quer fazer outra pergunta. Pera aí que agora eu tenho que jogar um pouco rápido. Daqui a pouco a gente fala do Pablo Boçal. O cara está todo torto. Mas eu não estou vendo as melhores jogadas aqui. Ele quer jogar F5, né? Vou ficar com o meu bispo aqui. Que é mais útil aqui do que ali. Acho que eu vou colocar a minha daminha aqui. Pera aí que eu vou dar uma acelerada. Aí a gente fala do Pablo Boçal. Pabllo Boçal, o quebrador de comunistas. Posso tomar, fazer A5 para evitar esse. Pabllo Boçal, o quebrador de comunistas. Acho que eu tinha que tomar desse cavalo, mas tá bom. Opa! Pabllo Boçal. Pabllo Boçal. Pabllo Boçal. Pé...cinha. Pé...cinha. Nossa, o cara levou dois golpes. O cara até tá zonzo agora. O cara levou dois golpes táticos em sequência. Primeiro ele levou Torre Toma D6. Uma cravada básica Que qualquer pessoa que fizer o CT Arte Vai ver esse tipo de golpe E aí o cara já ficou zunzo Jogou esse Receba 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 Boulos a carteira de trabalho Toma Essa é a carteira de trabalho do Boulos Aí ó, comunista Aí ó Triplo Triplo twist carpado Esse aqui nem a Rebeca Andrade faria É, eu Deixa eu só dar uma analisada nessa partida aqui Em um determinado, em alguns momentos aqui Porque eu acho que eu fiquei bem Muito tranquilo aqui Só que depois eu Fiquei Meio sem ideias Concretas Quero só tirar Algumas dúvidas aqui Tá, ok Essa posição eu já analisei alguma vez na vida Aí cavalo é 4 Tá bom Também não é tão grave Não Tá Aí ó 6 Ah, torre A6 o computador joga C4? C4 eu não tinha pensado 6 É C4, né? Eu flertei com a jogada Mas o que eu fiz Não é tão criminoso Eu tinha que ter tomado em C3, né? Ah, olha que interessante Toma e se tomar de dama B5, né? Tá bom Não vi Essa foi uma partida Que eu acho que eu cozinhei demais E o problema é que você cozinha demais Queima, né? Você tem que uma hora Puxar o gatilho, né? É o que O livro de tática Eu esqueci qual que é o autor O cara falava Você Em algum momento Você tem que puxar o gatilho, né? Você não pode ficar só manobrando Manobrando, né? Mas enfim Uma partida Razoável Não foi